Agora o Marcelo vai te dar vários motivos pra você vir pras óticas de NIS, não é mesmo? É isso aí, a maior rede de óticas do país, você vai encontrar sempre uma facilidade de pagamento e os melhores produtos aqui nas óticas de NIS. Com os melhores preços também. Com certeza. Aqui ó, Carreira, uma grife masculina, feminina, muito bacana. Maravilhosa. Os famosos Ray-Ban. Clássico, né? Todo mundo quer um. Pras mulheres, Carolina Herrera, Ana Hickman. Chiquérrimo, com modernidade também. E a grife da moda, né? Estrelada pelo Neymar, Policie. Ah, show de bola, gente. Tudo aqui nas óticas de NIS em primeira mão pra você. E também tem o laboratório, né? Tem o laboratório próprio. E você quer confeccionar suas lentes? Vem pra cá, nós trabalhamos somente com os quatro grandes laboratórios mundiais. Rodenstock, Roya, Essilor e Causais. Então você vai com certeza encontrar a lente que você precisa aqui nas óticas de NIS. Não tem dúvida, gente. Pagar o melhor preço com a melhor condição de pagamento também. É isso aí. Parcelamos tudo em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Temos crediário próprio. Então vem pra cá, pras óticas de NIS que você com certeza vai fazer um bom negócio. Com atendimento nota mil, né? Nota 10 não. É mil, viu, gente? Quais são os endereços? Aqui na Moraes Barros 961, no centro. Fica entre a Governadora e a Benjamin. E nossa loja 2, lá na Praça Itacá, aqui na Paulista. Corre pra cá, óticas de NIS. A maior rede de óticas do país pra você.